Os micro, pequenos empresários e agricultores de municípios atingidos por calamidade pública desde 1º de janeiro deste ano vão contar com a ajuda do programa BNDES Emergencial de Reconstrução. O orçamento é de 800 milhões de reais e será aplicado em municípios com até 500 mil habitantes. A taxa de juros fixa será de 5,5% ao ano e o prazo para pagamento de 120 meses. Os pedidos de financiamento poderão ser protocolados no BNDES para homologação até o dia 18 de maio do próximo ano.